No Cassino Ponce, um brilhão no ar A sorte sussurra, você pode ganhar Confie em Joey Ponce, o mestre do jogo Rendimento garantido, lucro quântico pra nós dois Segredos do sucesso não faz se aprender Aposta certeiras, vitória ou perenda Rodadas incansáveis, emoção no ar No Cassino Ponce, você vai conquistar A riscada, vamos lá E com Joey Ponce, tudo vai passar No Cassino Ponce, o mestre do jogo É seu, é seu O truco quântico, vamos juntos vencer No Cassino Ponce, um brilhão no ar A sorte sussurra, você pode ganhar Confie em Joey Ponce, o mestre do jogo Rendimento garantido, lucro quântico pra nós dois Segredos do sucesso não faz se aprender Aposta certeiras, vitória ou perenda Rodadas incansáveis, emoção no ar No Cassino Ponce, você vai conquistar Conquistar A riscada, vamos lá E com Joey Ponce, tudo vai passar No Cassino Ponce, destino é ser Vamos assistir, vamos apostar Com o Cassino Ponce, sua vida vai melhorar Relaxa, aproveite, descanse, dê leite Sua sorte está prestes a mudar Luz, câmera são Cassino Ponce, essa solução Rodando fichas, girando roletas No Cassino Ponce Vidas são feitas Risadas e aplausos Noite a brilhar Com o Cassino Ponce Tudo vai mudar Risadas e aplausos Noche a brilhar Com o Cassino Ponce Tudo vai mudar No Cassino Ponce No Cassino Ponce No Cassino Ponce Se acertou O Cassino Ponce Se acertou No Cassino Ponce No Cassino Ponce No Cassino Ponce O Cassino Ponce velocidades Se inscreva. Se inscreva.